A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, do dia 19 de novembro de 2023, que tem como título, Missionários Fazedores de Tendas. O textuário desta lição encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34, que nos diz Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. E a verdade prática nos diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe que você vai fazer aí na sua igreja, na sua congregação, está registrada em Atos 18, de 1 ao 5, e também em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Você terá tempo para poder fazer aí na sua classe, aí na sua congregação, essa leitura que vale muito a pena para nós introduzirmos aqui o conteúdo desta tão preciosa lição. A título de introdução, gostaria aqui de já pontuar aqui duas perguntas que estão já na parte introdutória aqui da lição, que é muito significativo para entendermos todo o contexto, porque essa expressão, fazedores de tenda, é uma expressão abrangente. E com certeza nós vamos conseguir caminhar juntos aqui durante esse tempo, esse subsídio que será transmitido aqui, para entender um pouquinho sobre o que é essa questão que identifica o que é um fazedor de tenda. E tem duas perguntas que são perguntas bases aqui para a nossa lição, que já estão na parte introdutória, que diz o seguinte. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Essa é a primeira pergunta. Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Esta é a segunda pergunta. E temos ainda uma terceira que diz, chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? São essas três perguntas que você, talvez que vai ministrar essa lição, possa já abordar e perguntar aí na sua classe, porque são as perguntas eixo para direcionar todo o conteúdo que será transmitido nessa lição. Vale ressaltar que esse estudo que estamos fazendo aqui é um subsídio, mas você pode explorar. Nós temos muitas ferramentas de pesquisas, de estudo para poder fortalecer e potencializar ainda mais as nossas aulas, as nossas congregações. Nós vamos para o primeiro tópico dessa lição, que nos diz o seguinte. A vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. E o primeiro subtópico dos dias. A profissão do apóstolo Paulo. A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo, ele era um grande mestre, um grande doutor da lei, tinha uma vida bem respaldada nas Escrituras, aprendeu aos pés de Gamaliel e foi um grande perseguidor da igreja, enquanto ele ainda professava a fé judaica e tinha em seu consciente que o fazer perseguição aos cristãos era a forma mais correta de agradar a Deus. Mas, quando ele se converte a Cristo, ele resgata uma profissão que ele aprendeu, talvez, na sua juventude. Alguns vão tentar questionar essa profissão, questionar o início da profissão de Paulo em fazer tendas associada ao encontro, ao relacionamento que ele tem com Prisciliaquila, que, coincidentemente, na Bíblia, também eram fabricadores de tendas, produtores de tendas, construtores de tendas. Alguns associam esse encontro, essa amizade, dizendo que Paulo, após ter esse vínculo de amizade afetiva com Prisciliaquila, ele começou, então, a aprender com eles a fazer tenda. Mas nós entendemos, através dos estudos da Bíblia Sagrada, que, possivelmente, essa profissão Paulo já exercia na sua juventude. Sendo assim, posteriormente, ele foi executando, se dedicando ainda mais na área de estudo, na área teológica, na área do conhecimento, se tornando, depois, também um adepto daqueles que se tornaram perseguidores da igreja e tudo mais. Mas, essa profissão estava nas veias de Paulo, desde a sua mocidade, a sua juventude, e se tornou mais evidente e começou a ganhar mais força após ele assumir o compromisso em pregar o Evangelho. Nós vamos entender por qual razão que Paulo optou, então, em conciliar a profissão de fabricar tendas com a pregação das boas novas, que é uma questão muito particular e própria do apóstolo Paulo. Então, essa era a profissão do nosso amado apóstolo Paulo. No segundo subtópico diz o seguinte, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Esse subtópico é muito importante porque nós vamos perceber que, para além do sustento do apóstolo, porque um dos objetivos dele fabricar tendas era para ter o seu próprio sustento, na verdade, Paulo nunca foi contra o fato de um obreiro ser digno do seu salário. Ele fez várias pontuações relacionadas a isso, nunca se omitiu em relação a isso, muito pelo contrário, incentivou. Ele mesmo, em algumas ocasiões, recebeu donativos, doações, mas na grande parte do tempo do seu ministério, ele recusou ajuda financeira, porque ele tinha algo que era muito peculiar dele, ele desejou não receber doações para poder se entregar totalmente ao Evangelho e evitar ser pesaroso para a igreja. Então, Paulo, ele tinha isso com ele, então ele decidiu, dessa forma, trabalhar fazendo tendas para ter a provisão do seu sustento diário ali, e assim Paulo decidiu seguir a sua vida. E uma outra razão pela qual Paulo se torna um construtor de tendas e faz com que essa profissão seja uma das suas principais profissões, conciliando ali com a pregação do Evangelho, é porque, através dessa profissão, Paulo conseguiu chegar em lugares que talvez não conseguiria chegar sem essa profissão. Um profissional, ele tem portas abertas, um profissional, uma pessoa que atua em determinada área, em determinado nicho, ele será solicitado em algum momento para prestar algum tipo de serviço, algum tipo de assistência na casa de pessoas que não servem a Deus, pessoas que talvez são de outras religiões, pessoas que talvez não professam ainda a fé em Cristo, pessoas que não conhecem genuinamente o Evangelho de Cristo. E essa profissão pode ser um veículo que transmitirá, então, a Palavra de Deus a essas pessoas. Assim foi o apóstolo Paulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas a título de introdução a esse assunto, podemos dizer que Paulo conciliava o seu ministério missional, missiológico, com a profissão de fazer tendas, justamente também para oportunizar a entrada do Evangelho na casa de muitas pessoas que ainda não conheciam a Cristo Jesus. O terceiro subtópico nos diz o seguinte, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Isso aqui é praticamente aquilo que nós já comentamos sobre a opção de Paulo em não receber ajuda financeira das igrejas por onde ele passava, embora existem passagens que relatam que Paulo recebeu ali donativos, principalmente da igreja de Filipos, mas Paulo, na maior parte do seu ministério, decidiu não receber esse tipo de ajuda. Mas, vale ressaltar que em seus escritos, seus registros, nas epístolas que ele enviava às igrejas, que são epístolas de orientação, de doutrinas, ele recomendava e aconselhava que a igreja ajudasse, que o obreiro é digno do seu salário. E tratando-se de uma lição com tema missiológico, vale ressaltar a importância das contribuições, a importância da ajuda com donativos, com doações, com valores, para que os missionários continuem ali sendo sustentados no campo missionário. Mas nós vamos chegar ainda nesse ponto, um pouquinho mais para frente. Mas aqui nesse terceiro subtópico, do tópico de número 1, seria essa a definição, a síntese do que nós podemos entender sobre a vida, o ministério do apóstolo Paulo e o zelo dele em relação à ética financeira na atividade missionária em que ele praticou. Nós vamos para o segundo tópico, que nos diz o seguinte, missionários fazedores de tenda. E o primeiro subtópico nos diz fazedores de tenda. O que é essa expressão nos dias de hoje? Como nós podemos interpretar? Em que sentido que essa expressão ela é apresentada? É justamente isso que nós estamos falando aqui. Vida profissional. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para um determinado propósito, para um chamado missiológico integral. Nós já falamos em algumas lições aqui sobre isso. Esse chamado integral é um chamado que a pessoa abre mão das suas atividades, ele abre mão da sua, inclusive, nacionalidade, da sua região onde se criou, abre mão às vezes do vínculo familiar para fazer missões transculturais. Ele se doa de modo que ele vai para um outro país, para uma outra cidade, para um outro estado e ali ele fica em tempo integral dedicando-se exclusivamente à obra missionária, pregando evangelho, evangelizando, ganhando vidas, discipulando, formando igrejas ali naquela região. Mas, na questão desse termo fazedor de tendas, é mais aplicado no sentido de pessoas que têm uma profissão ou pessoas que se formaram em determinadas áreas, como advocacia, medicina, pessoas que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e que já estão talvez inseridos num ambiente de trabalho, num ambiente profissional. profissional. E a importância de ser um fazedor de tenda é justamente essa, é você ser um profissional, e não vamos encontrar essa palavra aqui nessa lição, mas é uma palavra para nós aqui bem, nós estamos bem ambientalizados com essa expressão, que é a expressão missional. Existe uma diferença entre missionário e missional, missiológico e missional. Porque enquanto missiológico, o missionário é o ato de ir, fazer missões transculturais e tudo mais, a expressão missional já diz respeito à essência, à vida, ao estado daquele que segue a Cristo. Ser missional, não importa o ambiente, não importa onde eu esteja, eu ser missional. Então, fazedor de tenda é basicamente isso, você poder executar a sua profissão, ser um excelente médico, um excelente advogado e nesse ambiente onde você está inserido, ser missional. Até porque, talvez, algumas pessoas não teriam acesso a lugares que esses profissionais têm. Imagina comigo uma pessoa que é um juiz, por exemplo, uma pessoa que é um médico, que está talvez em reuniões, que pessoas comuns não estão. Mas naquele lugar, Deus deseja salvar pessoas, Deus deseja visitar pessoas para se encontrar com o Evangelho. E através dessa profissão, essa pessoa será, então, um agente de Cristo, será missional com o objetivo de conduzir essas pessoas ao Evangelho. Então, isso é fazedores de tenda. Agora, no segundo subtópico, nós temos a seguinte expressão, a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E ele conta conosco para continuar essa missão. Olha só, nesse subtópico, nós vamos entender um aspecto muito importante no que diz respeito a missões transculturais, no que diz respeito a culturas, no que diz respeito a ambientes. Hoje, nós vivemos um período da história em que um missionário tradicional, e quando eu me refiro a um missionário tradicional, inclusive está registrado essa expressão aqui na lição, é aquele missionário que foi vocacionado, ele aceitou Jesus, recebeu de Deus uma vocação e foi conduzido pela igreja local a ser missionário em outro país, outro estado. Talvez esse missionário tradicional, ele não teria tanta abertura quanto um profissional, uma pessoa que atua em uma determinada área para levar o Evangelho de Cristo a alguns lugares. Então, existem países hoje que são muito fechados em relação à questão do Evangelho, à questão da pregação da Palavra de Deus, mas, pela infinita graça do Senhor, Deus tem levantado homens e mulheres profissionais em grandes áreas, em grandes atuações no mercado de trabalho, com grandes relevâncias, com uma identidade própria dentro do seu ramo, e essas pessoas têm portas abertas. E, através dessas pessoas, muitos têm encontrado a Jesus através dessa influência. Essa influência, na verdade, gerou um ponto positivo no que diz respeito à pregação do Evangelho de Cristo a essas pessoas. Então, por essa razão que essa força, essa pregação, essa identidade tem dado força, como diz aqui o subtópico de número 2. Só quero aqui terminar esse segundo subtópico, lendo aqui o final dele, que diz assim, Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões. Tem acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. Então, é basicamente aquilo que nós falamos. É basicamente o que Paulo viveu. Como fazedor de tenda, ele teve acesso a lugares que outros talvez não teriam e aproveitou bem essa oportunidade, então, para falar do amor de Deus. A título de exemplo, lembro-me agora de quando Paulo chega em Atenas, e ali é uma cidade totalmente idólatra, e ele, então, utiliza estratégia, prega sobre o altar do Deus desconhecido, fala sobre esse Deus desconhecido e, então, conduz as pessoas a ouvirem a palavra de Deus e o Evangelho. Então, vamos para o nosso subtópico de número 3, que diz, O preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Quando nós falamos de fazedores de tenda, pessoas que atuam em áreas profissionais, é claro que essa pessoa tem domínio no assunto em que ela está inserida, o ambiente profissional que ela está inserida, ela domina aquilo, até porque ela se formou, estudou para aquilo. Quando nós falamos sobre fazedores de tendas, nós estamos falando apenas de pessoas que têm capacidade intelectual, mas são pessoas que têm capacidade espiritual e que são aptas para levar o Evangelho, utilizando-se, então, da sua profissão, conciliando a sua profissão, então, com a pregação do Evangelho. Para isso, é necessário que também haja um preparo no sentido de estar pronto para levar a palavra de Deus através da sua profissão, através daquilo que você vive. A ideia que se tem é que, ah, se eu sou um profissional, é só eu chegar e evangelizar, é só eu chegar e falar de Jesus. Não, é necessário, como diz aqui a lição, que haja um preparo, um planejamento estratégico para que, então, essas pessoas possam ter um contato com Cristo. Alguém pode pensar que isso não é relevante, mas quando você olha para a Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele é direcionado por Deus para ir pregar na Macedônia, a primeira cidade que ele chega é Filipos. E algo interessante no capítulo 16 de Atos ali, é que Paulo não chega lá em Filipos e vai pregando já e vai ensinando as pessoas, não. Primeiro, ele vai buscar um lugar para oração, ele vai desenvolver uma série de atividades que antecedem a prática do evangelismo. Então, situar, conhecer a cidade, conhecer o lugar, se ambientalizar, preparar-se em oração, escolher o lugar correto, sitiar aquele ambiente, enfim, são vários elementos que essas pessoas podem seguir, os métodos que elas podem tomar, a fim de, então, ter êxito na pregação do evangelho. Pregar o evangelho não é simplesmente disparar ao vento, não. Existe de nós um preparo, existe de nós uma estratégia. E quem dá essa estratégia é o próprio Deus, a fim de alcançarmos mais e mais vidas para Cristo. Então, é importante a questão do preparo por parte dos fazedores de tempos. Agora, vamos caminhando aqui para o terceiro tópico, que diz, vocação, profissão e missões. O primeiro subtópico nos diz, Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais. Grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até de outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. Existe um chamado universal na Bíblia, que é o chamado de pregar o evangelho. E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso é competência de todo cristão, em um momento oportuno, sempre falar de Jesus. Porém, existe a chamada missionária. Existe um propósito de Deus em relação a missões. E existe um ministério específico, uma chamada específica para missões. E essa chamada deve ser dirigida por Deus. E não, às vezes, pelas nossas próprias vontades ou até mesmo pelas nossas próprias emoções. Às vezes, no calor do momento, no êxtase da emoção, ao vermos uma necessidade, ao vermos um determinado lugar, queremos providenciar recursos, dar algum jeito de conseguir ir para aquele lugar e ajudar de alguma forma. Cuidado! Precisamos sempre ter a direção divina, orar a Deus e ter a certeza, a convicção de que você foi chamado por Deus. Para que você possa, então, ter um sucesso no seu ministério. Para que você não venha se frustrar posteriormente. Mas, quando há uma chamada de Deus, aquilo fica impregnado em seu coração. E o próprio Deus vai criando circunstâncias para que esse ministério chegue até você. Quando uma pessoa possui um chamado a par de Deus, ela não corre atrás da sua chamada. Ele continua orando a Deus, desejoso de viver aquele propósito, mas sempre fazendo o que está à sua frente. Eu poderia usar aqui, título de exemplo, o Davi. Davi, ele era um cuidador de ovelhas. Enquanto cuidava de ovelhas, ele fazia o melhor. Era o melhor cuidador de ovelhas que tinha. Até chegou o momento em que ele recebeu a oportunidade de tocar a harpa para o rei. Enquanto ele estava tocando a harpa para o rei, ele era o melhor naquilo que ele fazia. E, enquanto tocava a harpa, se preparava, treinava, buscava habilidades. Tentava treinar como arremessar pedras com uma funda, por exemplo. Foi, então, que surgiu a oportunidade onde ele lutou contra um gigante e derrotou. E, assim, Deus foi criando circunstâncias para que Davi fosse ganhando experiência até chegar o momento em que Deus consagra ele a rei e coloca sobre o trono. Então, irmãos, é necessário que a gente entenda também esse processo. Deus nos permite situações, cria circunstâncias, ventila o nosso nome. E, quando nós vemos, já estamos fazendo água aqui para Jesus, água ali, até chegar o momento em que alguém, principalmente nossos pastores, nossos tutores, vão ver em nós um chamado e vão dizer, você está pronto para a obra? E você vai responder que sim e será enviado. É assim que Deus direciona. Vamos lá para o nosso subtópico número 2, que diz, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Então, também nada adianta, talvez, ser vocacionado, sentir que há uma direção divina em relação à sua vida para você ser um missionário, um pregador, se nós também não estivermos dispostos a exercê-lo. Existem muitas pessoas com um lindo chamado, com uma linda vocação, uma capacidade de interpretar as Escrituras, uma capacidade de falar de Jesus, mas que às vezes se omitem, às vezes negligenciam esse chamado. Mas aqui nós aprendemos, no subtópico número 2, que é necessário exercer a nossa vocação. É necessário amar a confiança que Deus depositou em nós. Fazer com zelo, fazer com compromisso, fazer com responsabilidade, entendendo o privilégio sagrado que é ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Enquanto a Bíblia apresenta que até mesmo os anjos desejavam fazer a sua obra, pregar o Evangelho, Deus confiou a nós, seres humanos, cheios de limitações, dificuldades, mas, quando dispostos a viver a vontade de Deus e exercer esse chamado, com certeza, grandes coisas acontecem, milagres acontecem, a obra de Deus continua, a pregação do Evangelho avança, o crescimento da Igreja não para. É por isso que nós precisamos exercer com responsabilidade o nosso chamado. Agora, para nós caminharmos aqui para o fim, o terceiro subtópico, que diz, Minha profissão, meu campo missionário, somos todos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos, com o que temos, sendo o objetivo principal da vida, glorificar o nome de Deus Pai, dentro e fora da Igreja. Tudo o que temos é de Deus, e deve ser usado para a sua glória. Queridos, eu não sei qual é a profissão que você exerce hoje, não sei qual é a área que você atua, mas eu tenho certeza que Deus direcionou você a hoje viver esse chamado, viver dentro desse ambiente que você está inserido, esse ambiente profissional que você está inserido. E esse ambiente, ele é uma plataforma, uma plataforma que Deus escolheu para usar você, talvez o teu segmento, o teu nicho, o ambiente profissional que você está inserido, é um ambiente exclusivo, que tem pessoas seletas, pessoas que não fazem parte das coisas comuns da vida. Talvez você vai entrar em casas, ou você vai estar em ambientes proporcionados pela sua profissão, que pessoas comuns talvez não entrarão, que muitos não terão a oportunidade de entrar, que pregadores talvez não terão a oportunidade de entrar, que talvez pastores não terão a oportunidade de entrar, mas você está lá, você está inserido nesse ambiente. E é nesse ambiente que Deus colocou você para ser luz, para resplandecer a imagem de Cristo e para levar pessoas ao Evangelho. E fique tranquilo, é necessário apenas que você não se envergonhe do Evangelho, é necessário que você apenas não tenha timidez em falar que é cristão, porque isso será evidenciado na sua postura, no seu comportamento. Em algum momento oportuno, alguém vai perceber isso e diante das situações da vida, vai procurar você, pedindo um conselho, uma orientação, é nesse momento que Deus entra em ação e usa a sua vida para conduzir essas pessoas ao Evangelho. E é nesse momento que você sente, que você olha para você e diz, eu sou um fazedor de tendas, utilizando a tua profissão, conciliando a profissão com o ato de pregar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. Amém? Só para nós encerrarmos aqui então, a nossa conclusão. Deus está chamando cada vez mais profissionais para que leve a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre, mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar pessoas a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulados. Que Deus os abençoe. Fico muito feliz em compartilhar com vocês mais essa pré-aula. E desejo bênçãos sobre a sua vida. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe. E aí Deus abençoe.